Salve as cabocas da mata Salve as cabocas da mata Iara, Jussara, Jupira e Jandira Ok, 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 caboclo Ok, 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 caboclo Ok, 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 caboclo Ok, 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 caboclo Salve as cabocas da mata Salve Irasema, Salve Jurema Salve as cabocas da mata Iara, Jussara, Jupira e Jandira Iara, Jusara, Jusara �inanasana Sabe as cabocas da mata Salve Irassema, salve Jurema Sabe as cabocas da mata Iara, Jussara, Jupira e Jandira Sabe as cabocas da mata Salve Irassema, salve Jurema Sabe as cabocas da mata Iara, Jussara, Jupira e Jandira Oque, oque, oque caboclo Oque, oque, oque caboclo Oque, oque, oque caboclo Oque, oque, oque caboclo Salve, amada 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 Salve, amada